E você já sabe que aqui no Jornal do Meio Dia você tem vez, tem voz, claro, nós mostramos a sua bronca e levamos a solução até o seu bairro. Olha só a quantidade de bocas de lobo abertas em plena avenida 85, gente, aqui na nossa capital. A Fernanda nos mandou esse registro aí mostrando a situação por lá e pede providências, né? Um idoso cai aí, uma criança ou até mesmo um animal. Vamos conferir. Olha só que absurdo o Jornal do Meio Dia. Boeiros em plena avenida 85, sem tampas. Olha só onde nós estamos, perto da academia, Campo do Goiás, bem ali, tem um prédio aqui em frente e esses boeiros nesse estado. Um absurdo. Muito importante a sua denúncia, Fernanda. O WhatsApp está aí, faça o mesmo, o telespectador a CINFRA nos informou por meio de nota que vai mandar uma equipe para resolver o problema da falta de tampas nas bocas de lobo. Até quarta-feira, dia 14. Faz hoje, até o final do dia, CINFRA. Olha o perigo aí. A gente agradece a telespectadora. São novas, né? Parece até que foram furtadas. Já na rua SPT2, no Parque Tremendão, em Goiânia, os moradores reclamam desse poste que fica com a lâmpada acesa 24 horas por dia. Aí é dinheiro nosso sendo desperdiçado, né, gente? Vamos conferir. Eu estou mostrando. A lâmpada está acesa o tempo todo, tá vendo? É 24 horas ligadas. Peço tomar providência porque a gente acaba pagando por isso, né? A lâmpada, a iluminação pública já é cara, né? Aí ficar acesa do dia à noite, aí deixa ele dar conta, né? Perigoso a hora de um curto também aqui, né? É revoltante. Todos nós estamos pagando por esse desperdício? Aí nós também pedimos um retorno à CINFRA, que nos informou que vai mandar uma equipe ao local até a próxima sexta-feira, dia 16. A mesma resposta anterior, dizendo que essa semana tudo será resolvido. Ótimo. Então, na segunda-feira, a gente já mostra aqui porque problema mostrado é problema resolvido sempre no Jornal do Meio Dia. E aí